Queridos amigos e irmãos, A liturgia deste domingo, Festa da Exaltação da Santa Cruz, convida-nos a contemplar a cruz de Jesus. Ela é a expressão suprema do amor de um Deus que veio ao nosso encontro, que aceitou partilhar a nossa humanidade, que quis fazer-se servo dos homens, que se deixou matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. Oferecendo a sua vida na cruz, em dom de amor, Jesus indicou-nos o caminho para chegar à vida plena. A primeira leitura fala-nos de um Deus que nunca abandona o seu povo em caminhada e que está sempre lá ajudando a perceber o seu sentido das suas opções erradas e convidando-o continuamente a nunca parar nessa busca da vida e da verdadeira liberdade. A serpente de bronze levantada sobre um poste, através da qual Deus dá vida ao seu povo e o protege das forças destruidoras que ele enfrenta ao longo da sua perenegrinação pelo deserto, traduz a vontade de Deus em dar vida ao homem. E é, por outro lado, um símbolo dessa força salvífica que se derrama da cruz de Cristo. Ele, o homem levantado ao alto para dar vida a todo mundo. No Evangelho, João recorda-nos que Deus nos amou de tal forma que enviou o seu Filho único ao nosso encontro para nos oferecer a vida eterna. Convida-nos a olhar para a cruz de Jesus, a aprender com Ele a lição do amor total, a percorrer com Ele o caminho da entrega e do dom da vida. É esse o caminho da salvação, da vida plena e definitiva. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Na cruz, Jesus manifesta o seu amor e nos mostra o caminho que devemos percorrer para alcançar a salvação, a vida plena. Nos pede de acreditar nele levantado na cruz para que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Acreditar no Filho do homem significa aderir a Ele e a sua proposta de vida. Aprender a lição do amor e fazer como Jesus, dom total da própria vida a Deus e aos irmãos. É dessa forma que se chega à vida eterna. Mas o que significa, o que é exatamente a cruz de Jesus? Como é que a cruz gera a vida definitiva para o homem? Jesus, o Filho único enviado pelo Pai ao encontro dos homens para lhes trazer a vida definitiva, é o grande dom do amor de Deus à humanidade. Veio ao mundo para cumprir os planos do Pai em favor dos homens. Para isso, encarnou na nossa história humana, correu o risco de assumir a nossa fragilidade, partilhou a nossa humanidade. E como consequência de uma vida gasta a lutar contra as forças das trevas e da morte que escravizam os homens, foi preso, torturado e morto na cruz. A cruz é o último ato de uma vida vivida no amor, na doação, na entrega. A cruz é, portanto, a expressão suprema do amor de Deus pelos homens. Ela dá-nos a dimensão do incomensurável amor de Deus por essa humanidade a quem Ele quer oferecer a salvação. Qual é o objetivo de Deus? O que Deus quer enviando o Seu Filho Único ao encontro dos homens? O que Deus quer é libertar o homem do egoísmo, da escravidão, da alienação, da morte e dar aos homens a vida eterna. O Messias não veio com uma missão judicial, nem veio excluir ninguém da salvação. Pelo contrário, Ele veio oferecer aos homens, a todos os homens, a vida definitiva, ensinando-os a amar sem medida e dando-lhes o Espírito que os transforma em homens novos. Reparemos neste fato notável. Deus não enviou o Seu Filho Único ao encontro de homens perfeitos e santos, não. Mas enviou o Seu Filho Único ao encontro de homens pecadores, egoístas, autossuficientes, para lhes apresentar uma nova proposta de vida. E foi o amor de Jesus, bem como o Espírito que Jesus deixou, que transformou estes homens egoístas, orgulhosos, autossuficientes, e os inseriu numa dinâmica de vida nova e plena. Em resumo, porque amava a humanidade, Deus enviou o Seu Filho Único ao mundo com uma proposta de salvação. Essa oferta nunca foi retirada, continua aberta e à espera da nossa resposta. Diante da oferta de Deus, o homem pode escolher a vida eterna ou pode excluir-se da salvação. O Evangelho deste domingo convida-nos a contemplar com João esta incrível história de amor e a espantar-nos com o peso que nós, seres limitados, pequenos, grãos de pó, na imensidão das galáxias, adquirimos nos esquemas, nos projetos e no coração de Deus. O amor de Deus traduz-se na oferta ao homem de vida plena e definitiva. É uma oferta gratuita, incondicional, absoluta, válida para sempre e que não discrimina ninguém. Aos homens, dotados de liberdade e de capacidade de opção, compete decidir se aceitam ou se rejeitam o dom de Deus. Às vezes, os homens acusam Deus pelas guerras, pelas injustiças, pelas arbitrariedades que trazem sofrimento e morte, que pintam as paredes do mundo com a cor do desespero. Nós, porém, no Evangelho vemos algo de claro. Deus ama o homem e oferece-lhe a vida. O sofrimento e a morte não vêm de Deus, não, mas são o resultado das escolhas erradas feitas pelo homem que se obstina na autossuficiência e que prescinde dos dons de Deus. Este é o caminho que todo homem deve seguir para chegar à vida eterna, acreditar em Jesus. Isto é, escutar Jesus, acolher a sua mensagem e os seus valores, segui-lo nesse difícil caminho do amor e da entrega ao Pai e aos irmãos. Passa pelo ser capaz de ultrapassar a indiferença, o comodismo, os projetos pessoais e pelo empenho em concretizar no dia a dia da vida os apelos e os desafios de Deus. Passa por despir o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência, os preconceitos para realizar gestos concretos de dom, de entrega, de serviço que tragam alegria, vida e esperança aos irmãos que caminham lado a lado conosco. A liturgia desta festa da exaltação da Santa Cruz convida-nos a percorrer com Jesus esse caminho de amor, de entrega total que Ele percorreu. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.